o hélice vamos finalizar já o trabalho a esse filtro aqui tem que ser colocado em uma posição que ele não pegue a engrenagem do sino aqui ó ó ó essa engrenagem ó tá vendo ela gira com o movimento e perdão sobre as molas que eu falei da embreagem é o contrário a sua mola do hélice do automodelo aqui ela é nova porém não tá com a pressão legal esse automodelo jato do murilo que tá com a pressão legal ea mola foi feijada eu troquei as bolas vou colocar o filtro às vezes ele afoga essa mola aqui o é só eu fiz de gambiarra arruma uma mola que pega aqui de baixo e vai aqui atrás dessa agulha porque aqui só chega coisa faltando esse faltava o outro faltava os pinos aqui da capota faltava parafuso e aqui é sempre assim tá é os bacana que fica criticando aí que chama eu de mal de mal educado eles nem sonham como é que funciona a coisa por trás da cortina o tamanho da mentira de muitos donos de automodelo chega não porque meu alto é zero porque meu alto é no que eu tenho a hora que chega chega a cacaeira velho escudida a mais cena mecânico eu sou querido eu sou mas eu não tenho que repor peça você de graça não tá bom é mais fácil boca aberta falar merda do que ele observar né geralmente geralmente uma anta dessa não observa ele critica primeiro só depois ele pensar primeiro ele dá o tobo e depois ele sente a dor eu tô nem aí com boca de burro não ó só que tem um negócio eu não sou gambiarra não sou apertador de camisa não não sou gambiarra ah depois eu ponho essa porra com a mão só fora eu sou assim mesmo tá você quer ver quer ver a minha educação mesmo é no mano a mano tivesse perto de mim aí você ia ver o que é bom pra tosse aí você aí você ia sentir o drama ou enfrentável pra valer enfrentável ia entrar no braço com a injeção o seu alto é ele tá impecável agora eu andei com ele não tenho tempo de sair pra ir pra 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 fazer uma turnê com o seu alto e muito menos com o outro ali e eu não sou eu não gosto disso não eu experimentei aqui dei a cutucada eu sei o que vai definir outra não sei nem porque ele vai beber rapaz que ele vai que ele vai tomar de combustível só assim eu tô esperando que o que for tomar muda tudo tá vendo a molinha óh falta voltar mas óh 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 tá vendo a molinha óh Já diminuiu, olha o freio Aí ele parou no normal Entendeu? Olha lá, falta da mola Não deixe de pôr a mola não Mola é a coisa mais simples do mundo Você arruma qualquer molinha aí fininha É o duro que é Eu não posso ter 300 molas aqui Pra suprir a necessidade Bacana que não manda Ei, é foda Sozinho é foda É foda Tá dando um golinho de falta Acabo de ajustar agora Beleza? Beleza? O hélito Vou tirar de novo o trem Eu queria mostrar com a bolha Porque quem não conhece Sete o prazer também, né? Sente o prazer da máquina E aí E aí E aí E aí E aí E aí Trabalhar sozinho é foda, negado Esse vai falhar agora Se precisava de regular, regulei já Vocês nem viram, né, minha negada Tá aí, fião O Hélito, Formosa, Goiás Final do seu vídeo Valeu, tchau